É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor, é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá amigos, muita paz, muita luz para todos. Eu sou Leila Brandão e nós vamos estar juntos hoje no Despertar Espírita. Você que nos assiste pela tvnovaluz.com e você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, obrigada pelo seu carinho e pela sua companhia. Que Jesus possa nos abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Assim como uma criança galgando os primeiros passos de sua vida, nós Espíritos, criados simples e ignorantes, percorremos uma longa estrada pelo aprimoramento moral, espiritual e intelectual. A doutrina dos Espíritos nos mostra que Deus nos deu a pluralidade das existências através da reencarnação, ferramenta crucial para o crescimento espiritual. Muitas crianças em tenra idade lembram-se de fatos ocorridos em outras vidas, apresentando habilidades não adquiridas no curso da atual existência. Esta oportunidade de reencarnar só é possível graças à imortalidade da alma, característica que confere a preservação da individualidade de cada espírito. Qual a importância da reencarnação? Como entender as diferenças sociais e a nossa atual condição? Eu posso escolher quando e aonde reencarnar? Se sou Espírito imortal, o que farei quando me encontrar? O Despertar Espírita de hoje irá falar sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Para tratar desse assunto, convidamos uma expositora linda, a expositora espírita, a Narian Alves. Seja bem-vinda, minha irmã, é um prazer enorme te receber. Eu estou estreando aqui no lugar da Yasmin, você já viu que não é fácil, né? Não é fácil, mas com certeza, talento você tem o suficiente. Muito obrigada. E também é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito grande poder estar aqui me valendo desta oportunidade, que eu sempre agradeço muito a Deus pela oportunidade deste trabalho para falarmos sobre um tema de extrema importância na nossa vida. Embora todos estejam falando acerca de reencarnação, penso que nós precisamos pensar sobre o conceito da reencarnação. Nós queremos que você fale desse conceito maravilhoso que é a reencarnação. É como você diz, já é falado demais, já temos em filmes, em TV. Mas a gente quer saber de onde nós viemos, para onde nós vamos. Fala um pouco disso para nós. Como eu comentei você há pouco, né? Penso que o conceito decorado, o conceito que nós temos brilhantemente colocado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, este conceito nós precisamos interiorizá-lo, senti-lo. O momento nosso não é perguntar se a gente está reencarnado ou não, tão somente. É nós pararmos e conversarmos conosco, nos sentimos espíritos ou não. Verdade. Somos espíritos porque nós lemos, porque vamos à casa espírita e ouvimos dizer, ou nos sentimos espíritos em plenitude. Penso que este é o nosso momento de pensar. E de onde nós viemos? Nós, pensando na realidade do Espírito, só tem uma saída. Nós viemos do amor de Deus. Foi o amor deste Criador que permitiu que aqui estivéssemos, que permite que continuemos, e é para este amor que nós vamos voltar. Isso eu não tenho dúvida. É verdade. A reencarnação, Kardec, no projeto 1868, que você deve ter lido também, ele fala uma diferença entre entender e compreender. Compreender. Quando você fala viver a doutrina espírita, ou viver ser espírita, como que nós podemos sentir que somos espíritas ou não? Sentir é questão de percepção. É um esforço que cada um de nós tem que fazer para perceber o que nós estamos vivendo. Porque somos espíritos, somos espíritos. Como eu vivencio este conceito de ser espírito no meu dia a dia? Como eu me percebo reencarnada? Eu preciso encontrar alguns momentos para que eu possa perguntar a mim, diante das minhas questões, diante do que eu vivo. Porque hoje nós precisamos realizar a viagem interna. Eu não me basta saber que eu sou um homem que penso, que eu tenho CPF, identidade, que eu voto, que eu sou um cidadão. A Naria Alves está nos dizendo, meus irmãos, que o sentimento da reencarnação vem com essa vivência de se sentir imortal. Com a sensação que nós temos desta imortalidade. E aí nós vamos perguntar, qual é a importância da encarnação na minha vida? Qual é a importância? Eu estou reencarnada, me percebo reencarnada, me percebo, estabeleço a minha relação. Mas qual é a importância dela na minha vida? Só eu posso saber qual é a importância dela na minha vida. quando eu percebo o meu dia a dia, quando eu percebo as minhas relações, quando eu percebo a minha posição de homem no mundo. Então é uma questão de percepção. E como depende efetivamente de todo um processo, porque para perceber depende de um processo. Eu preciso exigir de mim. Nós, espíritos, precisamos exigir muito da gente. Porque nós temos hábitos, que nós trazemos de outras encarnações, nós repetimos esses hábitos facilmente. Porque já sabemos, não é novo. Nós somos criados em uma família proporcional à nossa necessidade, e esta família nos permite vivenciar hábitos, que nós repetimos. Então a reencarnação na nossa vida, ela é de fundamental importância, sobretudo quando eu paro para perguntar sobre esta encarnação. É uma chave, né? Eu acho que a reencarnação é a chave que nos dá a compreensão do sentido da vida. Porque sem essa chave, como que nós poderíamos compreender as diferenças individuais, a diferença entre as pessoas, a diferença até sociocultural das pessoas. O sentido da vida, essa chave, falando em chave, o sentido da vida. Nós precisamos pensar no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Porque se o sentido da vida estiver pontuado em algo fora de mim, quando este algo não acontece, quando eu perco o controle deste algo, a vida perde sentido para mim. É facilmente, nós nos distraímos facilmente com este conceito de sentido da vida. Porque se eu colocar o sentido da minha vida nas realizações que eu pretendo alcançá-las, nos meus desejos que não estão sob o meu controle e poder realizá-los plenamente, quando a frustração chega, o sentido da vida também desaparece. É verdade. Tem até um médico, o doutor Rolumei, que escreveu um livro, O Homem à Procura de Si Mesmo, onde ele diz, meus irmãos, que quem não compreende o sentido da vida sofre um processo de depressão, que a depressão é resultado da não compreensão do sentido da vida. Você também acha que tem a ver? Tem a ver. Aí ingressa justamente como eu comentei inicialmente. Eu preciso compreender o que a reencarnação é para mim. Não é decorar o conceito de reencarnação. Eu preciso me localizar como espírito reencarnado. Que já esteve aqui muitas vezes. Para saber como eu funciono nesse mundo. Para quando a frustração chegar, quando o não da vida chegar, eu poder compreendê-lo. Compreendê-lo. E encontrar alternativas. Porque eu ficarei frustrada, faz parte, faz parte, a frustração faz parte. Mas ela só vai fazer parte de forma positiva na minha vida se eu souber compreendê-la na condição de espírito reencarnado para que eu possa encontrar um outro caminho. E quando a gente experimenta a frustração sem encontrar caminho, nós vamos vivenciar a depressão. É, tem um assunto muito interessante também que sempre inquieta quando se fala em reencarnação, é saber como é esse processo reencarnatório. O que acontece com o espírito para ele reencarnar? Você pode falar um pouquinho sobre isso? É uma curiosidade. Muitas vezes eu vou estudando, nós vamos estudando, vamos ouvindo o que essas belas almas escrevem. André Luiz, brilhantemente, nos traz experiências fantásticas de reencarnação e outros tantos espíritos. Mas vamos voltar para esse foco nosso de sentimento. Se nós compararmos a nossa vida, todas as vezes nós vamos realizar algo de muito complexo? Nós paramos, nós estudamos, nós realizamos mapas, buscamos consultoria, porque é muito complexo o que nós vamos fazer. Podemos comparar a esse propósito do Criador com a reencarnação. A complexidade que eu confesso que eu não tenho condição de alcançar. Leio, estudo, mas não alcanço a plena complexidade do processo da reencarnação. O espírito vivendo as experiências fora do corpo físico, com diversas experiências já vividas anteriormente, um acúmulo de emoções, de situações por eles vividas, e com uma necessidade para viver outras tantas. Então, espíritos delicados, dedicados, estão no departamento da reencarnação, buscando, por certo, todos os meios que são necessários para que esse espírito possa encontrar o maior conforto possível no processo reencarnatório, porque efetivamente é um processo. Então, encontrar o casal ou as pessoas que estejam disponíveis para dar continuidade àquele processo reencarnatório, porque não basta engravidar, não basta nascer, é um processo reencarnatório. Encontrar mãos que possam nos auxiliar na caminhada, seja de forma biológica ou de forma amorosa, sem ser biológica, mas de forma amorosa, que é biológica pelo coração, não é isso? Então, o processo da reencarnação, ele é complexo. Por esta razão, é que nós precisamos considerar muito a reencarnação. Nós precisamos valorizar a reencarnação. É verdade, meus irmãos. A gente lê no livro Memórias de um Suicido, A Reencarnação do Sigismundo, a gente tem uma ideia de como nós damos trabalho nesse planejamento reencarnatório. Dá muito trabalho. A redução perispiritual, como André Luiz cita, e mesmo no livro Memórias de um Suicido, o departamento de reencarnação. De reencarnação. Encontrar coração aberto para nos receber. Encontrar almas generosas que possam cruzar o nosso caminho. Esse processo fisiológico, porque a gente olha a barriga da mamãe, da grávida, que bonitinho vai ao médico, faz pré-natal, mas ininterruptamente aquele processo de evolução está acontecendo. E aquele espírito que precisa, através do perispírito, se adequar àquela realidade embrionária, é por demais complexo. É muito complexo. É por demais complexo. O processo de redução que a gente vê, André Luiz contado de Sigismundo, que ele vai se apagando e depois ele se ligando, molécula, molécula, o físico. Para o espermatozoide, para acompanhar, e que tem que trazer as características necessárias para o espírito que irá reencarnar. É impressionante. É muito complexo. É muito bonito. Eu estudo, sim, eu gosto muito do tema, mas a complexidade, compreendê-lo em plenitude, ainda não me é possível. Por isso que eu digo, eu preciso sentir. O que eu não compreendo plenamente com a razão, eu procuro sentir. Então eu sinto a grande complexidade. Em decorrência de sentir, eu trato a encarnação com muito respeito. É verdade. A gente faz até uma analogia. Quando a gente estuda nos grupos de estudos, eu digo, quando nós vamos fazer uma simples viagem de férias, quando você vai para Cabo Frio, para qualquer parte do país, você arruma sua bagagem, você planeja, você precisa saber quanto dinheiro você vai levar. E a reencarnação não pode ser uma coisa tão simples. Diz, agora eu vou nascer em tal lugar. E não é uma aventura. Não é uma aventura. Por isso que nós não podemos desistir da encarnação na hora que nós quisermos. Olha, nós já temos uma pergunta do público, acredita? Ótimo. A Franci Leide de Piabetá, ela pergunta, como sabermos que resgatamos o débito e não vamos ter que passar com uma outra reencarnação, é por uma outra reencarnação, pelo mesmo problema? Ela está dizendo, como que eu vou saber se eu quitei? Eu penso que essa preocupação que a nossa querida irmã está demonstrando... Franci Leide. Franci Leide está demonstrando, é uma preocupação que eu acho que a maioria de nós realmente tem a mesma preocupação. Minha irmã, não é coisa nova. Meu Deus, até que ponto eu estou acertando, até que ponto eu estou resolvendo. considerando que nós somos resultado do amor do Criador e que somos plenos na liberdade de agir e que nesta liberdade de agir nós trazemos a experiência que já tivemos, a certeza que nós vamos ter, que acertamos, que fizemos o melhor, penso eu, que tão somente quando voltarmos ao mundo espiritual. Por essa razão, nós precisamos dar o melhor agora. É verdade. Dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa forma de ver, buscando ajuda, se não conseguimos compreender o que estamos passando, se não conseguimos administrar, elaborar bem, precisamos pedir ajuda do profissional que possa nos ajudar. E fazer o melhor. que a nossa irmã se pergunte, eu estou fazendo o melhor? Eu estou dando o melhor de mim? Eu estou fazendo tudo como eu gostaria que fosse feito para mim? Isso é importante. Se eu estou fazendo tudo como eu gostaria que fosse feito para mim, estou dando o melhor de mim, por certo. Tem mérito. Você está fazendo o melhor, minha irmã. Com certeza está fazendo o melhor. Outra coisa que inquieta muito os nossos irmãos que ainda não compreendem a reencarnação como uma misericórdia divina, tem pessoas até que dizem assim, ai meu Deus do céu, tem que voltar de novo nesse mundo de dor e de expiação, isso não é bondade divina, isso é castigo. Eles se inquietam com a questão do esquecimento do passado. Se eu já estive aqui, por que eu não me lembro? Ah, porque é uma misericórdia divina. A gente reencontrar quem a gente ama é uma sorte para a gente, que alegria, que prazer. Mas quando a gente reencontra aquela pessoa que ainda não faz parte do nosso ciclo de amores, ou se já fez em algum momento e a gente desamou, porque a gente sem muita maturidade ama e desama, não é? É verdade. A gente ama e desama. A gente ama proporcionar a satisfação das nossas necessidades. E desama, tão logo, não atenda aos nossos interesses. Então, se nós reencontrarmos na qualidade de filho, de irmão, de alguém próximo, não vou nem falar de marido, porque já tem uma outra questão, já está adulto, já pode realizar escolhas melhores. Mas chegou, como filho nosso, aquele ente que em algum momento nos realizou o profundo sofrimento. Imagina se nós lembrarmos plenamente? E o medo que ele se vingue da gente? É verdade. Além disso, eu imagino também que a questão das vibrações, que o espírito em liberdade tem um alcance maior na sua máquina pensante. Aí, reencarnado, a gente não lembra nem da infância. Se você perguntar assim, meu amigo, você lembra coisas que te ocorreu quando você tinha dois anos de idade? Mas o cérebro tem mecanismos, nós temos a memória atual, a memória passada, nós temos mecanismos de defesa, porque não daria para a gente poder lembrar de tudo. Porém, se houver, através do profissional certo, as técnicas certas necessárias para tratamento, não é por curiosidade, para tratamento que existem, as viagens de regressão às vidas passadas, as terapias que estão comprovadas o quanto curam na realizada com o profissional sério, aí nós vamos localizar o que fomos na vida passada. Mas o que importa é que nós pensemos o que estamos fazendo agora, o melhor de agora, porque até aqui o que eu aprendi me trouxe. Eu preciso saber daqui para frente o que eu vou fazer, tenho que aprender coisas novas. É verdade, temos um depoimento de um amigo nosso que está acompanhando, amigo da TV Nova Luz, Fernando Júnior, de São Paulo, ele disse, acredito que grande parte da população busca conhecer, investigar de maneira fútil nosso histórico de reencarnações. E no meu ponto de vista, acredito que a intenção do Espiritismo é nos elucidar para construirmos nossa fé raciocinada com base no esquecimento e pensarmos que hoje estamos construindo a nossa próxima encarnação. E, claro, se esquecemos, é porque assim Deus, na sua perfeição, o quis, a contribuição do nosso irmão. Muito boa contribuição. Mas nós sabermos, por exemplo, do que nós fomos em encarnações passadas, ou pelo menos na última encarnação, basta nós olharmos hoje sem os ensaios. Trazemos o registro, né? Porque a gente, quando ensaia, a gente fica muito bonitinho. Sem ensaio. Vamos nos olhar quando somos contrariados. Quando marcamos o encontro e a pessoa não chegou. Quando nós não conseguimos realizar o que nós planejamos. Planejamos a semana inteira. O mês inteiro, o ano inteiro. No momento de realizar, a vida diz não. Eu preciso buscar alguma pesquisa mais profunda para saber quem eu fui. Eu vou ver a minha reação. Como eu sou quando eu vivo com poder? Eu vou me ver. Como eu sou no trânsito? Com os meus pares, também dirigindo. Como eu sou na minha vida pessoal? É a tendência. Como eu sou em casa? Eu vou saber como eu sou. Como eu fui. Exatamente. Eu fui exatamente como eu sou. Para eu ser diferente, eu vou ter que prestar atenção em mim e cuidar de mim. Dos meus comportamentos, da minha forma de ver a vida. A reencarnação é na nossa vida uma realidade. acreditando ou não. É uma realidade. Como que nós podemos entender as diferenças sociais e a nossa atual condição? De que maneira a reencarnação pode colocar isso bem claro para nós? Por que que precisamos dessas diferenças sociais? associar? Eu penso que nós podemos entender pelas escolhas que nós fazemos. Que nós, espíritos, depois que adquirimos o selo da consciência nesse processo evolutivo, que nós chegamos à condição ominal, nosso livre arbítrio, nós passamos a realizar escolhas. Nós escolhemos. Não é fácil fazer escolhas. Não é fácil, efetivamente. mas nós começamos a fazer escolhas. Então, essas diferenças que nós convivemos são resultado de escolhas nossas em nossas experiências passadas e até na presente encarnação. é resultado do nosso empenho, do nosso esforço, é resultado dos equívocos que nós, que eu não gosto de falar muito em erro nesse conceito que nós temos de erro, que dá uma sensação de culpa. Verdade. Não, eu gosto muito do conceito de erro como uma falsa representação que eu tive daquele momento que eu estava vivendo e eu me equivoquei no caminho. Eu tenho diversos caminhos a seguir e nessa escolha, eu escolhi um caminho que não foi tão favorável para mim. Só que eu preciso assumir as consequências. Não é castigo. Reencarnação não é aprisionamento. Reencarnação é oportunidade. É médio. É merecimento. De eu reparar, de eu refazer, de eu voltar e falar ó Leila, desculpa. Desculpa Leila. Então, como é que eu vou te falar, te pedir desculpas tendo você comigo como amiga, como filha, como alguém próximo a mim que eu posso ser devotada no afeto a você? É um meio. A reencarnação nos faculta a oportunidade de pedir desculpas e dizer, olha, foi mal. Ontem eu via desta forma, hoje eu não vejo mais. Estou aqui, vamos embora recomeçar. Isso mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Fique conosco porque na volta a Narian Alves vai responder as suas perguntas. acompanhe o musical Por Aí de Robson Ribeiro do Rio de Janeiro. Eu vou andar a pé por aí pelo mundo afora vou ver no que vai dar vou andar a pé por aí sem levar bagagem que eu não possa carregar deixar que o vento me leve se leve eu souber me fazer cantar sob a luz das estrelas procurar bem mais ser do que ter Eu vou andar a pé por aí por aí pelo mundo afora vou ver no que vai dar vou andar a pé por aí sem levar bagagem que eu não possa carregar deixar que o vento me leve se leve eu souber me fazer cantar sob a luz das estrelas procurar bem mais ser do que ter compor a trilha sonora compor a trilha sonora da minha estrada da minha hora com os elementos que dispõe em meu coração brindar a todo momento essa trajetória o bom da vida ficar de bem por bem seguir pé no chão deixar que o vento me leve se leve eu souber me fazer cantar sob a luz das estrelas procurar bem mais ser do que ter compor a trilha sonora da minha estrada da minha hora com os elementos que dispõe em meu coração brindar a todo momento essa trajetória mudou da vida ficar de bem por bem seguir pé no chão eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou o clube de arte lança este mês o livro as dores do mundo de josé carlos real nesta obra o autor analisa as causas do sofrimento humano e ao mesmo tempo apresenta orientações oferecidas por jesus e pela doutrina dos espíritos este é mais um presente do clube de arte para o seu coração vale a pena conferir o clube de arte o clube de arte o clube de arte o clube de arte são os textos da humanidade o clube de arte o clube de arte A arte espírita a serviço do bem Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus Entrevista sobre temas atuais Documentários e muito mais Big Zero, Operadora 21, 30179800 O acesso é clubedearte.org.br Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem Estamos de volta na loja virtual do Clube de Arte Nós temos livros, CDs e DVDs Hoje eu gostaria de falar do livro Bezerra de Menezes O Abolicionista do Império, de Paulo Viola Que você encontra em nossa loja E descubra a promoção especial que o Clube de Arte tem para te oferecer Eu também convido você a conhecer o programa de entrevista E agora, toda quinta-feira, às 12 horas, ao vivo, para tvnovaluz.com e para a Rádio Rio de Janeiro Então, a Maria, vamos continuar conversando sobre a reencarnação Enfatizando essa necessidade de mostrar aos nossos irmãos que é um mérito a reencarnação Não é uma punição É uma oportunidade, não é castigo nem é aprisionamento É oportunidade Isso mesmo E até tem alguns irmãos que perguntam sobre a vestimenta dos espíritos Como é que eles se vestem, o que é que eles comem É uma curiosidade muito interessante Porque como nós temos um pensamento bem concreto E nós passamos muitos anos com esse revestimento, com a roupa que nós usamos Como é que fica o espírito quando volta à realidade espiritual? Por tudo que temos estudado, podemos afirmar que vai depender muito do estágio evolutivo do espírito Porque se nós, como a mente, produzimos e construímos Ao desencarnarmos, estaremos exatamente como aqui estamos É muito interessante lembrar disso Que a desencarnação não muda o estado que nós nos encontramos no estágio vibratório A vida tem noção de continuidade Continuidade Então, que roupa que eu vou estar? Provavelmente, inicialmente, utilizando, me vendo com as roupas que eu utilizava E, progressivamente, eu vou alterando a visão Porque eu vou ampliando a minha forma de ver Isto é, se eu quiser também Porque é liberdade de escolhas Existem espíritos que permanecem durante muitos e muitos e muitos anos Vivendo na realidade como se encarnado ainda estivesse Nós trabalhamos em casa espírita Nós trabalhamos em mesas de atendimento ao desencarnado Quantos espíritos se afirmam com a realidade que eles viveram no século passado? Você sabe, Anarinha, que essa pergunta que eu te fiz É de um nosso irmão que está participando do programa É o João Vicente de Vista Alegre Prazer, João Vicente Ele perguntou sobre essa questão da vestimenta do espírito E sobre a Yasmin Onde é que estaria a Yasmin, já que eu estou substituindo Então, meu amigo Ela está trabalhando É porque, além de voluntária aqui na TV Nova Luz Ela tem o seu trabalho Tem a sua família E ela está com o objetivo de fundar uma pequena equipe Que possa substituí-la nessas emergências Embora a gente saiba que substituir tanta ternura é tão difícil É verdade, é verdade Mas você está muito bem Obrigada Estou me esforçando Tudo por amor a Jesus Porque nós ansiamos muito de realizar uma caminhada Dentro desse projeto do amor de Jesus O projeto do amor que Jesus trouxe à Terra E é o cumprimento da reencarnação Você está realizando o seu dever na sua encarnação Porque nós estamos reencarnados para desenvolver talentos Aprimorar Tanto já trouxemos Que nós chegamos aqui e já temos muitos avanços E precisamos aprimorar Então você está realizando plenamente a sua encarnação Ah, muito obrigada E você também, né? Nós todos Estamos nos esforçando Isso é importante para os nossos irmãos que estão nos ouvindo Porque, neste momento de tanta agitação De tantas angústias que nós estamos vivendo É muito comum nós ficarmos deprimidos Amedrontados E quantas pessoas não conseguem realizar muito na sua vida pessoal Porque elas estão culpando a situação do país A situação do Estado O que nós estamos vivendo É o momento de nós pensarmos na finalidade da nossa encarnação Nós não estamos encarnados aqui por acaso Nós estamos encarnados para fazer a diferença E tem uma outra pergunta interessante Que os nossos ouvintes também estão nos colocando Que é sobre a alimentação dos espíritos Como eles se alimentam na dimensão espiritual? A mesma resposta que tivemos anteriormente Proporcionalmente ao estágio evolutivo Ao desejo mental de cada espírito Eu acho até, sabe Anarinha? Que eu vou precisar de me preparar na dimensão espiritual Para não gostar tanto de café Porque eu acho que quando eu sentir um cheirinho de café Eu vou correr para a dimensão física A gente passa pelo departamento de reeducação alimentar Vamos fazer um contrato com o Criador A gente desencarnando Correr para o departamento de reeducação alimentar Para a gente melhorar Pois é Sendo espírito imortal O que farei quando me encontrar evoluído? É uma pergunta também que nos inquieta Já que eu sou imortal A hora que eu atingi a perfeição O que vai me caber? Penso que nós não temos ainda condições plenas de realizar O que eu farei quando eu for um espírito evoluído? Dentro do meu conceito de evolução Com certeza eu farei muitas coisas Que eu já idealizo fazer e não consigo realizar Então, o que nós faremos como formos espíritos evoluídos? Vamos lembrar dessas grandes almas evoluídas Que já passaram por nós É verdade Que amaram intensamente, incondicionalmente Isso eu posso dizer Quando nós formos espíritos evoluídos Tá, Leila Nós, nossos amigos Vamos amar intensamente E desse amar intensamente, incondicionalmente Por certo, é compartilhando com os nossos irmãos Que nos estarão nesse nível Temos uma outra pergunta Eliane Cardoso, de São Cristóvão Boa tarde O programa está excelente Muito obrigada Gostaria de saber até que ponto Um espírito pode colaborar No planejamento da sua reencarnação Ah, mas aí nós vamos recair naquela questão Do livro dos espíritos Da influência dos espíritos Nos nossos pensamentos Da atuação desses espíritos queridos Que nos ajudam E o próprio espírito Com o propósito de reencarnar Ele vai influenciar completamente Auxiliado pela equipe do departamento De espíritos desencarnados Ele vai influenciar Porque ele vai juntamente com a equipe Que nos ajuda A colaborar com o processo reencarnatório Ele irá trabalhar conosco Para nos ajudar a escolher As provas que nos são necessárias As oportunidades que nós precisamos ter Na nossa vida Sugerindo os caminhos melhores Para nós alcançarmos É verdade Porque a gente, pela literatura espírita Na dimensão espiritual Nós vamos tomando consciência Vagarosamente De toda a nossa totalidade Desde as primeiras reencarnações Os méritos Os deméritos Então, de uma certa maneira Nós somos agentes Dessa programação Claro, claro No nível evolutivo Em que nós nos encontramos Nós escolhemos Isso é importante lembrar Porque nós escolhemos A nossa encarnação Nós, quando estamos Atravessando um momento difícil Nós gostamos de culpar Pai, mãe, família As pessoas pela nossa encarnação Mas é importante Nós lembremos Em qualquer circunstância Que estejamos reencarnados A escolha foi nossa Escolhemos a prova física A dificuldade A limitação A prova é nossa A escolha sempre é nossa Isso não podemos ter dúvida E claro que nem todos Espíritos Podem escolher as suas Reencarnações Porque alguns espíritos São ainda Crianças Infantis Espiritualmente Claro E erraram Se complicaram demais Em muitas das reencarnações E eles precisam Muitas vezes De uma reencarnação compulsória Claro Não existe esses Esses casos assim? Sim, sim Existe claro Evidente A hipótese Da reencarnação Está inclusive No livro dos espíritos A possibilidade De nós não escolhermos As nossas provas Porque somos tão imaturos Consencialmente Estamos tão Emocionalmente Despreparados Para as escolhas Que nós não temos A possibilidade plena De escolher Mas a maioria De nós Já escolhe a prova A maioria No nosso nível evolutivo Escolhe a prova E o que você acha Dessa frase Que as pessoas dizem Tal vida Tal morte Eu creio Que no aspecto De que tal vida Tal morte É o que eu sou Na vida Eu serei Após a morte Eu acho plena Porque a morte Não muda A morte Não muda O que eu sou Se eu desencarnar Agora Eu serei Exatamente O que eu sou Agora Porque não é porque eu morri Que eu mudei É verdade A gente gosta de pensar Que morreu Ficou tão bonzinho Não é? Ficou tão bonzinho Porque morreu Virou um tadinho Mas psiquicamente Eu, espírito Continuo Continuo Como sou Com os meus pensamentos Com as minhas vibrações Com as minhas escolhas O que a gente perde É a personalidade A individualidade Claro Então essa personalidade Que nos movimenta Na presente existência Ela vai levar Carrear Para a individualidade Que é o espírito imortal As suas novas conquistas Mas também Os seus novos comprometimentos Claro Porque André Luiz Ele fala isso Que a maioria de nós Não é completista Não conclui O que veio fazer Que é muito pouco Na verdade O que a gente veio fazer É só nos refazermos Com os nossos equívocos E crescer um pouco mais espiritualmente Mas a gente fica distraído Mas é por isso que Joana de Ângeles Nos trouxe De forma tão fantástica Toda essa Play de livros Que ela nos traz Da série psicológica Que vem nos convidando A fazer essa viagem Para dentro E vem nos convidando Ao autoconhecimento Porque se eu não paro Para prestar atenção Se eu não paro Para me ver Na qualidade De espírito encarnado As minhas reações Conhecer melhor A senhora e a Minhas emoções Eu vou repetir O que eu já fiz no ontem Eu não tenho Facilidade De olhar Até porque Se você me criticar Vai me ofender Não é assim? A gente quer que o outro Fale a verdade com a gente Mas quando o outro Diz algo Nos magoa Nos ofende Então se nós não fizermos Esse trabalho De nós Conseguirmos parar Como eu sou Quando sou contrariada? Como eu sou Quando as coisas Não acontecem Da maneira que eu quero? Quando eu sou Quando eu gosto muito E percebo que o outro Gosta mais ou menos? Quando eu sou Como eu sou Quando tudo Não está da maneira Que eu quero E posso controlar? Eu sou controladora Como é que eu faço Quando eu quero controlar tudo? Se eu não parar Para me perguntar O que vai acontecer? Exatamente como André Luiz nos diz Não somos completistas Não dá o tempo Porque eu repeti Eu repeti O meu padrão de comportamento Eu fiquei na minha área de conforto Não mudei nada Faço exatamente Do mesmo modo E digo Quem tiver que gostar de mim Que goste como eu sou E eu tenho que aceitar Que eu preciso mudar Que eu devo mudar Que o outro não tem que gostar de mim Do jeito que eu sou Que eu preciso compreender Como é que o outro também Pode gostar de mim O que eu tenho que mudar em mim Para que eu possa ficar bem Neste processo reencarnatório Isso é fundamental Se não Efetivamente Nós vamos repetir O passado Os mesmos equívocos do passado Nós somos espíritos reencarnados É na parapsicologia Tem uma Uma frase Não é uma frase Mas tem um exercício Que eu acho muito importante Que diz O outro Ele não quer O outro Não quer mal a você Ele quer o bem dele mesmo Entendeu? Então Essa posição é diferente Você olhar o outro Com compaixão Sabendo que ele não é contra você Ele só é a favor dele Olha só Temos uma outra perguntinha Marilene Monteiro De Campo Grande Ela diz Minha mãe Não tem intenção nenhuma De mudar de religião Mas diante De determinadas situações Da vida Ela afirma Só em outra reencarnação Como a senhora analisa Esse pensamento Beijos para a Leile E para a Mariana A Mariana Que faltou Eliana 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 O pensamento da sua mãe É bastante corriqueiro É comum Nós já aprendemos A dizer em outra encarnação Porque na verdade Todos nós sabemos Que estamos reencarnados A gente esquece Por distração Ou por medo É Ou por medo A gente pode ter medo Porque nós sabemos Do processo Que é um processo De nós vamos E nós voltamos E nessas indas E vindas Nós estamos nos deparando Conosco E com as situações Então acredito Que até por medo Por defesa Nós fingimos Que esquecemos Mas a sua mãe Mesmo tendo outras religiões Ela diz Ela está dizendo Que ela é espírito Sente na outra encarnação Eu vou resolver Mas não é só sua mãe E não Nós mesmo Que frequentamos Casas espíritas É muito comum Não, na próxima eu resolvo A gente fica adiando Nós somos viciados Em encarnação também Nós somos viciados Não dá para ser nessa não Na outra Por quê? Porque para eu resolver nessa Eu tenho que sair Da minha área de conforto Para eu mudar Nesta encarnação Eu tenho que me passar limpo É como aquela obra Que a gente escreve O texto que a gente escreve E quando vai reler daqui a pouco Tem que mudar a pontuação Muda o parágrafo Com o computador Hoje está ótimo, né? A gente recorta cola Como eu sou antiga Eu ainda fui da época De máquina de escrever Então era dificílimo Passar limpo um texto Hoje a gente pode passar mais fácil É verdade Então a sua mãe diz O que exatamente Nós não tomamos cuidado Vamos dizer Ah não, Leila Está muito difícil agora Deixa para outra Mas quando a gente entende O processo Precisamos objetivar Resolver agora Não perder o foco O que me incomoda agora As pessoas difíceis Que estão comigo As situações que eu enfrento Tem uma razão de ser Eu preciso me olhar E perguntar Como é que eu me movimento nisto Como eu funciono A produção também dizia Foi a Marilene Que te perguntou Marilene Marilene Então Marilene A sua mãe Ela está dizendo exatamente Uma grande verdade Pena que ela não consegue compreender Que é melhor ela resolver agora É verdade Porque os amigos espirituais Nos dizem assim Adiar hoje É complicar o amanhã André Luiz Salve o melhor Às vezes As oportunidades Vão ser piores As dificuldades Que eu enfrento hoje Eu preciso resolvê-las Hoje Buscar a forma amorosa Para resolvê-la Por isso que precisamos Geralmente profissional Para nos ajudar É verdade Senão sozinhos Não conseguimos Uma boa terapia Uma medicação Para um profissional Da área de saúde Mental Alguém que possa Nos ajudar A arrumar Para que nós possamos Interpretar melhor Os acontecimentos Porque às vezes É a interpretação errada Que eu estou fazendo Aquela pessoa Que está na minha vida Aquele acontecimento Ele é o melhor Para mim Para eu me rever É verdade Mas a minha interpretação Faz com que eu pense Que é meu inimigo É Que é um obstáculo Intransponível E não é É hoje em dia Eu sempre recomendo Nessa altura da vida Que a gente se encontra Que o caminho da gratidão É o melhor caminho Para a gente estar sempre Numa vibração Elevada nesse planeta Porque na verdade Tudo que nós passamos Todos os desafios Que a gente tem São oportunidades São oportunidades De crescimento De crescimento De rever a nossa marcha Então a gratidão É uma vibração Muito Muito poderosa Poderosa E é um exercício O importante Leila É nós pensarmos Que tudo que nós vivemos Exige a percepção Que é um processo Eu não vou chegar A ser o que eu idealizo Dentro da compreensão Se eu não começar No pequeno passo Não dá para eu perdoar Plenamente Mas eu começo A compreender E começo a me colocar No lugar daquela pessoa Será se eu estivesse No lugar dela Vendo do jeito Que ela viu Eu não faria Exatamente igual Faria até pior Ou até pior Talvez Então o importante Nós considerarmos Que a reencarnação É A manifestação De amor De Deus por nós Mas eu preciso Sentir esse amor Prestando atenção em mim Objetivando A melhorar O que eu já percebo Em mim Que não é o melhor Hoje em dia A gente sabe Que nada Fica oculto Na face da terra Não só Pelas conquistas Dos aparelhos Da tecnologia Da tecnologia Mas também Pela presença Dos espíritos Que nos servam É verdade É verdade Paulo de tarde Nuvens de testemunhas Te acompanham Então isso Fala um pouquinho Disso Como que a pessoa Se equivoca Ao ponto De achar Que está fazendo As coisas ocultas Eu vou fazer isso Porque ninguém vai ver Eu vou retirar Esse dinheiro Vou desviar Esse dinheiro Mas é o desconhecimento É a falta De conhecimento Se não for A falta de conhecimento É a falta de coragem De enfrentar Esta afirmativa Que nós não estamos aqui Pela primeira vez Que nós não estamos Vivenciando Essa experiência Porque do nada Não se tira nada Isso o homem inteligente Sem conceito religioso O homem inteligente Pode avaliar Que quem nunca Realizou algo Não pode realizá-lo Bem feito E se nós estamos Tão espertinhos Na encarnação É porque já Caminhamos por aqui antes Verdade Ninguém é bobinho A gente se faz Desentendido Quando a gente Quer levar vantagem Mas nós sabemos Perfeitamente O que não devemos fazer Independente da legislação Independente da legislação Nós temos já Neste ano 2014 Nós estamos aqui Encarnados Nós já temos Condições de perceber O que não é melhor Fazer Nós percebemos Isso Então quando nós Não queremos Enfrentar Esta percepção Nós encontramos As desculpas Então eu estou fazendo E ninguém está vendo Mas a minha consciência Não me anestesia Não me alivia E eu começo a buscar Outros meios Para anestesiá-la Mas esse conceito Do melhor Do bem Porque se nós somos Criaturas do Criador Esta vivência do amor Está em nós É verdade Nós somos a luz do mundo Até porque Cada um vive no clima espiritual Que elegeu Se você elegeu A mentira Mentir para você mesmo Claro Você vai ter assessoria espiritual Nesse padrão vibratório Se faz questão de negar Que outros olhos invisíveis aos seus Estão lhe acompanhando Nós estamos mergulhados No oceano de energias A produção está insistindo Com a pergunta de ouvintes Que você fale mais um pouco Sobre a preparação Para a reencarnação Como seria essa preparação Do espírito Para reencarnar Olha eu vou dizer o seguinte Creio que vai ser Proporcional Ao grau de entendimento De percepção De cada espírito Não podemos dizer Que todos os espíritos Vão da mesma forma Realizar essa preparação Mas considerando O grande amor Imensurável amor de Deus Por cada um de nós Quando chega o momento Da preparação Que não é De um dia para a noite Ou da noite para um dia Essa preparação É proporcional Ao estágio de cada um Anos Pode haver esse processo Anos desenvolvido O espírito precisa Efetivamente Se ele tiver consciência Realizar Quem serão esses pares Quem serão esses pares Preciso pensar Eu vou reencarnar Em que momento histórico Em que momento Que aquele país Que eu preciso estar Vai estar As pessoas Com as quais Eu vou lidar Nos primeiros capítulos Da minha encarnação E posteriormente Em que lar Eu devo nascer Claro que psiquicamente Esse espírito Vai passar por todo Esse problema Que eu imagino Aí entra o meu sentimento Deve ser também Para alguns espíritos Angustiante Pensar em reencarnar Que já também Está com seus afetos Com seus pares Com seus amores Já desenvolvendo tarefa Ele vai interromper Temporariamente Aquela tarefa Para reencarnar Começando um momento novo Fragilzinho Bebezinho Precisando de ajuda De cuidado De atenção Como vai ser tudo isso Creio Que deve dar Uma certa angústia Tem que desenvolver O espírito Muita fé Muita confiança Tem que dar A criança O conceito Da reencarnação Isso é fundamental Aquela criança Com segurança É fundamental Independente de religião Não é Leila? Independente de religião Reencarnação Independe de religião É a realidade De um espírito Vivendo nesse contexto Do nosso planeta Nós vamos agradecer A participação De Eliana Rodrigues Da Pavuna Sônia Maria Da Tijuca Rosana Vieira De Turiaçu José Rodrigues De Vais Lobo Eliana da Silva De Caraí Niterói Laerte de Freitas De Bento Ribeiro Pedro Henrique De Cordovil Todos esses irmãos Participaram Do nosso bate-papo Aqui E eu tenho certeza Que gostaram muito Porque vocês veem Meus irmãos A Narian Tem experiência No assunto É um espírito Que não vamos dizer velho Estudante Porque todos nós Somos espíritos Reencarnantes De múltiplas existências E nessa vida Você está se esforçando Estou estudando Estou estudando Estou estudando Estou estudando Estou estudando Então gostaria Que você desse as suas palavras Finais Aos nossos irmãos Para que eles Sintam motivados A esse estudo Libertador Da doutrina Eu agradeço Eu agradeço Agradeço o carinho As presenças As energias Essa vibração boa Que a gente sente E desejo Que nossos amigos Continuem Prosperem No propósito De descobrir De se encontrar No processo Reencarnatório Reencarnar É uma grande oportunidade É um presente Do Criador É a manifestação Do amor Do Criador Por cada um de nós Para que nós não acabemos Não tem fim O que não é possível Fazer hoje Nós faremos amanhã E que Deus nos abençoe Que amigos Amigos Queridos irmãos Não desistam nunca Que tenham coragem Quem estiver triste Angustiado Deprimido Com medo Da encarnação Achando que está tudo errado Não tema Porque nenhum de nós Perde a encarnação É verdade Ninguém reencarna E perde a encarnação Ninguém perde a encarnação Nós agradecemos muito A nossa irmã Fiquem conosco Na TV Nova Luz Para iluminar Sempre O seu dia O Clube de Arte Lança este mês O livro As Dores do Mundo De José Carlos Real Nesta obra O autor analisa As causas Do sofrimento humano E ao mesmo tempo Apresenta orientações Oferecidas por Jesus E pela doutrina Dos Espíritos Este é mais um presente Do Clube de Arte Para o seu coração Vale a pena conferir Pique 0 Operadora 21 30179800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de Arte Arte Espírita A serviço do bem Você não pode perder Mais uma promoção Que o Clube de Arte Reservou para você O livro Bezerra de Menezes O Abolicionista do Império De Paulo Roberto Viola Mais o DVD Benfeitores da Humanidade Mais a revista Cultura Espírita São três produtos Por apenas R$ 34,90 Isso mesmo Liga agora Para 0 Operador 21 30179800 E peça já A sua promoção Ou visite A nossa loja virtual Loja.clubearte.org.br Clube de Arte Arte Espírita A serviço do bem Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevista sobre temas atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 30179800 O acesse Clube de Arte .org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço do bem Astronom auss� Cur회 A B Legenda Adriana Zanotto